Bom, você já deve saber que a Hyundai tem a contraparte da Kia. Então assim, o Creta tem a contraparte aqui desse Kia Celtos. Está sendo lançado aqui nos Estados Unidos, no Salão de Los Angeles, e é um dos lançamentos previstos para o Brasil no segundo semestre de 2020. Vamos conhecer. De acordo com o presidente da Kia no Brasil, do grupo Gandini, esse carro é o que faltava para que ia poder participar do segmento de SUVs compactos. E o que ajuda nesse caso é a plataforma ser a do antigo Elantra, que é exatamente a mesma que serve ao nosso Creta. Aqui nos Estados Unidos esse carro está sendo lançado com duas motorizações. Esse carro que eu estou mostrando para vocês é o topo de linha SX, tem até aqui no logotipo, TGDI, que é com turbo injeção direta, é 1.6 turbo, com câmbio de dupla embreagem e sete marchas. É o conjunto basicamente que a gente vê no Tucson do Brasil, Hyundai Tucson. Essa versão também tem tração integral AWD, é a top. Só que para o Brasil, o que deve ir é a versão de entrada que tem aqui, que é com motor 2.0 aspirado, câmbio automático de seis marchas. É o conjunto que aí já é conhecido do próprio Creta, agora também está no Cerato, o que facilita aí a questão da homologação. Então, a gente pode esperar esse carro mais ou menos do que é o Creta hoje, só que aqui vai ter, claro, seus diferenciais. O design que já é diferente. E aqui por dentro também, a gente achou que ele tem um visual um pouquinho mais refinado. Tem uma tela grande aqui dentro, entre os relógios analógicos. Essa versão também tem uma multimídia de bom tamanho, um sistema de som da Bose. Os comandos estão no mesmo lugar do que o Creta, o que facilita, mas tem aí o freio de estacionamento elétrico, tem os modos de condução aqui para trocá-la, comandos do som no volante, loto automático. Enfim, o que se espera hoje de um SUV compacto, de, vamos dizer assim, um pouquinho mais caro, né? Nessa versão também a gente vai ter aqui as saídas de ar traseira e também uma tomadinha USB ali. O espaço traseiro é bom, que é uma coisa que já vem do próprio Creta, né? Com a mesma plataforma. Essa é a vantagem de usar uma plataforma que, apesar de ser do Elantra anterior, é uma plataforma de um carro médio, né? Não um carro compacto. Vou mostrar para vocês aqui o porta-malas. O Creta já tem um dos melhores da categoria, na base de 430 litros aqui. Esse aqui não foi divulgado, mas também parece ficar próximo disso. Vamos ver se aqui, afinalmente, cumpre a promessa aí. O carro é legal e tem potencial, mas a gente está esperando o Rio ainda e não foi lançado. Então, fica aí essa expectativa agora pelos Celtos. Curtiu? Deixa o seu like aí. E a gente se vê numa próxima, num vídeo aqui no Motorum. Valeu! E aí E aí